Então, boa tarde, Raíssa, boa tarde pessoal de todas as equipes do Estado. Eu observo aqui que já tem vários polos da Academia da Saúde que estão presentes aqui na webconferência. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à oportunidade da professora Maria Cristina Calvo e da professora Ângela pelo convite e dizer que é um prazer mais uma vez agora novamente em 2014 estar falando um pouquinho com você sobre saúde. O nosso tema hoje, atualmente eu trabalho dentro da divisão de vigilância epidemiológica na parte da divisão de doenças de agravos não transmissíveis, especialmente dentro da promoção da saúde. E uma das estratégias efetivas que nós estamos e que o Ministério está buscando é o Programa Academia da Saúde. Então, como vocês viram, eu intitulei o nosso tema de hoje Programa Academia da Saúde, uma estratégia de intervenção na promoção da saúde. Esse programa, ele iniciou em 2011, foram lançadas as primeiras portarias para a habilitação da construção de alguns polos. Então, é um programa que ele é um bebê que está em formação e que nós estamos em crescimento cada vez mais. E eu acho que é uma estratégia realmente efetiva que nós podemos utilizar na atenção básica. Deixo aqui gravado o meu agradecimento à gerência da atenção básica, que está trabalhando em parceria também com os municípios, a professora Lizete. E também à gerência na qual eu faço parte, que é a gerência Gevra. Um agradecimento especial à Gladys Helena da Silva, que também está trabalhando em parceria a essas duas gerências, que é o nosso sonho de formação de rede de atenção e saúde. Se fala tanto em rede, e eu acho que nós estamos nos encaminhando para conseguir fazer um pouquinho dentro da promoção da saúde esse trabalho em rede. Bom, então quando a gente fala sobre a Academia da Saúde, eu coloquei ali quatro palavras importantes. Estratégia, espaço de atividade física, cultural e participação comunitária. Essa proposta é uma proposta mais abrangente. Quando a gente fala em academia, a gente só pensa em atividade física. E essa proposta, ela vai além. Ela é uma estratégia de enfrentamento, porque muitas vezes nós profissionais da atenção básica não temos acesso a encaminhar muitos pacientes hipertensos, diabéticos, pessoas que precisam fazer um trabalho de orientação nutricional, fazer um trabalho de atividade física e também fazer um trabalho dentro da questão da saúde mental, de reabilitação emocional, através de grupos terapêuticos, nós não temos para onde encaminhar esses pacientes. Então, eu acho que o programa Academia da Saúde, ele vem de encontro a isso. E também se transformar em algo de participação comunitária, onde a gente também traga a questão cultural daquele território. Então, no decorrer, nós vamos estar abordando essas questões. Por isso que eu deixei esses quatro aspectos aí para a gente repensar. Então, é um programa muito mais amplo do que apenas atividade física. E como é que surge esse programa? Por que a gente percebe que há necessidade disso? Então, o programa surgiu a partir do perfil que nós temos, do perfil de transição epidemiológica e nutricional que nós temos no Brasil. Então, até 2005, nós tínhamos um perfil muito voltado às doenças transmissíveis. E a partir de 2005, nós vemos um aumento abrupto nas doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, neoplasias. Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde começa a observar que existia um primeiro programa chamado Academia das Cidades, que estava tendo uma resposta muito positiva nas grandes capitais, como Recife, Aracaju, Belo Horizonte. E aí, resolveu trabalhar essa proposta da questão da academia de uma forma mais ampla. E resolveu institucionalizar esse programa. Então, em 2011, através da portaria 1401, foram lançados os primeiros editais para que os municípios pudessem se cadastrar via CISMOB optando por algum tipo de polo, de habilitação de polo. E nós vamos ver adiante as portarias que atualmente estão regendo, estão fazendo parte da legislação de instituição efetiva desse programa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a portaria de 7 de novembro de 2013, que redefine o programa no âmbito do Sistema Único, as regras e critérios de incentivos financeiros e o investimento, que são falados nessa portaria 2684, como é realizado o cadastro do CNES, do estabelecimento Academia da Saúde, que foi normatizado agora por uma portaria super atual de janeiro de 2014, e aonde nós queremos chegar aqui é também o incentivo financeiro e o custeio desses polos, porque é muito importante que a gente tenha a manutenção efetiva de que esse polo vai continuar funcionando e que ele vai estar prestando serviço à comunidade. As metas nacionais atuais hoje do Ministério é a habilitação em torno de 4 mil polos até o final desse ano. E iniciar até 2015 o custeio de todos esses polos da Academia da Saúde. Vocês estão observando aí na tela de vocês a situação atual de maio de 2014. Essa apresentação foi cedida pela Marcelina Ceolim, que é a nossa apoiadora de polo dentro do Ministério, e esses dados são dados que foram buscados agora em maio de 2014. Eu peço que vocês observem que vai ter uma pequena alteração. polos habilitados no Brasil inteiro, 3.725. Em Santa Catarina, são em torno de 140 polos habilitados para a construção. E eles podem estar em fase de ação preparatória e obras iniciadas. Sendo que, no Brasil, hoje, 552 polos estão prontos. O nosso dado de hoje em Santa Catarina, quer dizer o quê? Estar pronto e estar em funcionamento. Atualmente, em Santa Catarina, temos 26 polos prontos, obras concluídas e obras em funcionamento, 26. Nós estivemos, no início do mês passado, na visitação e no monitoramento dos primeiros polos. Tivemos o prazer de conhecer o polo de Balneário Rincão e também de São João do Sul. E estaremos, no decorrer até o final do ano, monitorando mais polos. A nossa próxima intenção é estar indo até Bela Vista do Todo e Itaiópolis são os nossos monitoramentos previstos para esse próximo mês agora. E aí a gente começa a pensar, né? Alguns estudos demonstram que a disponibilidade desses espaços públicos para a prática de exercícios eleva a frequência de atividade física nos territórios onde estão localizados. E muitas vezes nós que somos profissionais da atenção básica ou da atenção especializada, precisamos que aquele pertenço, aquele diabético tenha uma atividade física. Muitas vezes nós sabemos que a condição socioeconômica não nos permite. Então, eu acho que nós abrimos dentro desses espaços públicos um acesso mais humanizado e também um acesso, um espaço onde as pessoas possam estar efetivamente realizando a atividade física e também compartilhando vivências, porque nós vamos ver aí que nós podemos ter desde de crianças até os idosos participando de espaço de integração. O espaço público também, como exemplo do programa, propicia a realização de atividade física e lazer a quem não tem essa oportunidade, né? Então, como eu já falei para vocês, nós temos pessoas que têm a questão socioeconômica com uma dificuldade maior e a gente pode estar fazendo com que essas pessoas tenham acesso a uma atividade física de qualidade. As atividades físicas também promovem o uso que nós temos hoje de medicações e também reduzem grandes doenças como a diabetes e a hipertensão e altos índices de colesterol, no caso as deslipidemias e também podem trazer um benefício aos transtornos mentais. Então, é uma forma também da gente estar incluindo aí a questão do CAPS, inclusive num polo que nós visitamos em Balneário Rincão, eu quero fazer um registro que existe grupos terapêuticos já trabalhando dentro do polo da Academia da Saúde. Isso me deixa muito feliz. Então, é uma proposta realmente ousada e avançada para a nossa questão da intersetorialidade e da interdisciplinaridade. O Ministério, quando ele criou essa proposta, ele fez três versões e três modalidades para polos da Academia da Saúde. Aqui vocês estão visualizando um módulo na versão básica, onde nós temos uma área externa, onde vai ter o espaço para as atividades físicas e um espaço coberto para as atividades coletivas. Nós também temos a versão de modalidade intermediária, onde já nós temos o espaço coberto, além da área física, e também temos a parte do depósito para os materiais e a alocação do que é necessário ainda na parte externa. E a modalidade ampliada, que é uma modalidade que nós temos trabalhado bastante, que ela é mais completa. Então, vocês vão observar ali onde nós temos na figura uma área de vivências, onde são realizados os grupos, um depósito, uma parte onde a gente vai fazer a triagem dos pacientes. Então, nós podemos fazer desde as verificações dos dados antropométricos até uma consulta específica que algum profissional precise fazer em separado, banheiro para portadores de necessidades especiais, copa. Então, esse é um espaço ampliado onde a gente tem tudo o que precisaria realmente para estar atendendo da melhor forma. O objetivo geral, como a gente já começou falando para vocês, é fazer a contribuição para a promoção da saúde e promoção de produção de cuidado e de modos de vida saudáveis da população a partir de uma infraestrutura adequada. No caso, essas infraestruturas que nós acabamos de demonstrar para vocês. Objetivos específicos. Eu acho que isso vem bem de um encontro à nossa prática, né? Ampliar verdadeiramente o acesso às políticas de promoção à saúde. Nós sabemos que a promoção da saúde atualmente é um nó crítico, né? Nós lutamos anos e anos, eu que estou há 18 anos no sistema de saúde, a gente luta incessantemente durante esses 18 anos por políticas de promoção da saúde. E hoje, efetivamente, eu posso dizer que o programa Academia da Saúde é uma política de promoção da saúde. Porque ela vai dar acesso tanto à população, nós também podemos trabalhar com o atendimento aos próprios profissionais, podemos montar grupos terapêuticos de acolhimento aos profissionais. E muitas vezes, nós sabemos que quem cuida das pessoas também precisa ser cuidado. E eu acho que fica aí a dica, né? Nós temos que ter espaço de atividade física, sim, para a população, mas também nós temos que cuidar dos nossos profissionais. Fortalecer a promoção da saúde como uma estratégia de modo de cuidado, quem sabe fortalecer também esse cuidado com os nossos profissionais não é uma nova forma de produção do cuidado. Promover práticas de educação em saúde, Lá vai ser também um espaço onde nós vamos poder trabalhar diversos grupos terapêuticos, hábitos alimentares, mobilização comunitária. Pode ser um espaço, sim, para que o Conselho de Saúde esteja presente. Integração multiprofissional, nós podemos trabalhar também, não só com a questão da equipe de atenção básica, mas também a questão do NASF associado. O NASF tem um papel primordial dentro desse projeto da Academia da Saúde, que é estar fazendo esse link de atenção em rede junto com os outros núcleos, com o serviço de referência e assistência social, né? E outros dispositivos que a gente vê. Promover a convergência de projetos e programas. Quando a gente fala em projetos e programas, me chamou muito a atenção numa visitação que eu estive fazendo nesse mês que passou, né? O programa Saúde na Escola tem uma parceria com a Academia da Saúde, e uma parceria muito forte. É um programa que está alinhado muito com a questão dos projetos relacionados à saúde do escolar, e que também podem estar vinculados dentro da Academia da Saúde. Então, essa integração entre educação, cultura, assistência social e esporte e lazer são propostas, com certeza, inovadoras e que estão sendo executadas. Ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modo de vida saudável. Hoje, pelo menos as pessoas podem também ter a escolha e ter o acesso, porque eu acho que limitar o acesso é muito complicado. Então, essa possibilidade de acesso que os polos hoje nos permitem, pode ser que transforme mesmo a nossa condição de qualidade de vida. Aumentar os índices de atividade física é um outro objetivo. Potencializar as manifestações culturais. Então, vocês vão ver lá adiante que a gente vai ter professor que pode ser contratado, um profissional que pode estar trabalhando, são professor de danças populares ou de atividades culturais. contribuir para a ampliação e valorização desses espaços públicos de lazer como uma proposta de inclusão social e uma proposta de vivências, né? Porque quando nós trabalhamos, onde nós podemos atender desde a criança até o idoso, eu acho que a gente também está criando um sentimento de respeito, um sentimento de humanidade. E essa aproximação das diversas faixas etárias dentro dos polos vai possibilitar essa humanização que nós tanto buscamos e almejamos. em relação às diretrizes desse programa, esse programa, justamente, como vocês veem aqui, vou mostrar aqui com a seta, Academia da Saúde. É um ponto de atenção, de rede de atenção em saúde. Então, ele está vinculado a todo o processo. Então, ele está diretamente vinculado à unidade básica de saúde, à equipe que compõe o núcleo de apoio à saúde da família, né? E ele pode também estar associado a outros programas, como o serviço de assistência social, que pode estar demandando pessoas, o consultório de rua, né? Aqui não está contemplado, mas o saúde na escola, né? É um dos temas que não está contemplado. O CAPS também pode estar encaminhando pessoas que precisam da atividade física, que isso vai melhorar a qualidade de vida. Inclusive, num polo que eu visitei, existe um grupo que me chamou muita atenção, que eu achei até interessante o nome dele. Existe, claro, os grupos terapêuticos, né? Com o psicólogo, né? Mas existe um grupo chamado roda de conversa e relaxamento, que é um grupo que trabalha essa questão, é um grupo realizado pela psicóloga, que trabalha essa questão, né? das pessoas poderem ter um espaço aberto para conversar e, ao mesmo tempo, terem um momento de relaxamento, né? Onde vai ter um alongamento, onde vai ser beneficiado algo que seja um espaço de... para as pessoas poderem falar dessas angústias e dos seus anseios. Então, isso depende muito da criatividade dos profissionais. Outra diretriz é referenciar esse dispositivo como uma estratégia de promoção e atenção à saúde. E é um espaço de produção e vivências de construção coletiva e individual e modos de vida saudáveis. Então, nós, através dessa ação dentro dos polos, podemos estar tendo vários olhares e também possibilitar esse intercâmbio de outros profissionais, não só das equipes de saúde da família, mas como também os profissionais que estão trabalhando lá no Saúde na Escola, os profissionais da própria Unidade Básica de Saúde. Então, isso vai fazer com que nós pudéssemos ampliar essa visão de saúde e transformar a saúde, só não sair da questão só assistencialista e transformar em saúde como uma qualidade de vida dessas pessoas também. Por isso, os princípios principais são a participação popular, né? A intersetorialidade, então, nós vamos trabalhar Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Aí, nós vamos conseguir efetivamente formar uma rede, né? Interdisciplinaridade, então, nós vamos ter profissionais, nós vamos ver aí adiante que nós vamos ter profissionais de várias áreas que vão estar contribuindo para o cuidado integralizado, né? E a territorialidade que seria poder atender a demanda do território, mas não aquele território estático, parado. Aquele território onde a gente sabe quais são as necessidades e as demandas daquela população. Não estamos falando do território área física, estamos falando do território humanizado. Dentro dessa proposta, quais são os eixos de atividade realizadas dentro da Academia da Saúde, né? Práticas corporais e atividade física. Alimentação saudável. O que eu tenho observado nos polos que têm realizado? Eles têm grupos de controle de peso, eles têm grupos de orientação alimentar. Dentro das práticas corporais, a gente viu grupos de caminhada orientada, nós temos treinamento funcional que trabalha a questão física, principalmente através das atividades da vida diária, que é uma forma bem interessante. O que a gente observou de atividade física para as crianças e para os adolescentes? Eu já vi polos com aula de karatê, com jiu-jitsu, né? Hip-hop, que são as danças populares, porque também nós temos que trazer alguma coisa de diferente, alguma coisa que chame realmente esse adolescente para o nosso lado, né? E a gente vê que as drogas atualmente são um problema sério em diversas comunidades. Então, nós temos também que possibilitar formas alternativas, né? E abrir esses horizontes. Também tive polos que têm aula de balé para crianças nas séries iniciais, né? O que mais que a gente tem aqui? Práticas artísticas e culturais, nós podemos trabalhar, nós temos várias colonizações aqui em Santa Catarina. Então, existem grupos específicos de danças tradicionais que podem estar trabalhando, principalmente nesses polos ampliados. Produção de cuidados e modos de vida, isso aí a gente já acabou falando. Educação em saúde. Então, às vezes, nós queremos sair daquela rotina de fazer aquele grupo lá na unidade básica de saúde, nós podemos fazer um grupo que nós possamos fazer um relaxamento, né? Nós podemos fazer um grupo diferente, nós podemos fazer um grupo de convívio, onde a gente tem um espaço, principalmente na parte ampliada. A questão do planejamento de gestão é muito importante. Nós vamos ver aí adiante que é importante que a gente tenha um grupo gestor, porque esse grupo gestor vai ampliar essa ideia de ver o que realmente aquele local precisa, o que aquele território vivo precisa, né? E a mobilização da comunidade, porque a comunidade também tem que participar nesse processo aí, né? De escolha do que é que efetivamente vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Bom, a gente já falou basicamente, assim, de toda a parte boa, mas também nós temos que falar da parte que mantém esse programa, né? Então, atualmente, os polos já estão começando a receber o custeio, né? Então, os municípios atuais que têm NASF, eles já são vinculados diretamente à atenção básica. Por isso, nós temos essa parceria, né? Essa atuação em rede que nós fazemos com a atenção básica, com a gerência da atenção básica, com a GIABES. E os municípios com NASF, eles têm repasse de R$ 13 mil para o polo vinculado ao NASF. E, diretamente, onde eu faço parte, que são a vigilância em saúde, nós atendemos os municípios que ainda não têm o NASF contemplado. Então, o recurso sai diretamente do piso variável da vigilância e da promoção da saúde. Como eu falei para vocês, né? Como ele é um espaço de cultura, lazer e atendimento comunitário, vocês observam aí na tela de vocês que vários profissionais podem estar fazendo parte desse grande projeto que é a Academia da Saúde. Então, o educador físico, a assistente social, os terapeutas ocupacionais, o pessoal da fisioterapia, né? O fonoaudiólogo, a nutricionista, o psicólogo, o sanitarista. E aqui eu atento para vocês, como eu falei, que nós temos, nos últimos campos, dançarinos tradicionais populares que podem estar participando desses grupos de danças específicas regionais, né? E artistas de dança em si também podem estar fazendo algum trabalho dentro desses polos da academia. Então, é uma visão um pouco mais ampliada mesmo do modo de atividade. Aqui eu coloco para vocês, né, principalmente os nossos polos que já estão em atividade, que eu gostaria aqui de mencionar os nossos municípios que já estão com os polos em funcionamento, em especial. Águas de Chapecó, Água Doce, Balneário Pissarras, Bela Vista do Todo, Coronel Martins, Fraiburgo, Ipira, Itaiópolis, Isara, Jardinópolis, Jupiá, Lagiado Grande, Macieira, Paraíso, Penha, Planalto Alegre, Ponte Alta do Norte, Presidente Castelo Branco, Rio do Campo, Rio Rufino, Santa Cecília, Santiago do Sul, São João do Sul, Sul Brasil, Tigrinhos, Timbé do Sul e Vitor Meireles. Então, até maio de 2014, o nosso último monitoramento, esses municípios já estão com seus polos em funcionamento. Eu gostaria de deixar aqui registrado que a importância da ficha da atividade que é realizada nesses polos é muito importante para que a gente mantenha efetivamente o custeio disso futuramente. Então, fica aqui a instrução normativa, né, para o preenchimento dessa ficha de atividade, né, aqui a seguir nós vemos a ficha e nós vemos o documento que pode ser acessado online através desse site, né, para impressão e esses dados vão ser colocados via formulário do Formsus, né, nós sabemos, como a gente viu aqui na parte anterior, nós sabemos que até julho de 2014 o Exus ainda não está totalmente implantado, né, então a forma de enviar essas atividades para os municípios que não foram, que não foi implantado ainda o Exus e que estão em fase de implantação é através do formulário Formsus, que é uma alternativa. A partir do momento que os municípios estiverem com o Exus implantado, com certeza eles não vão precisar mais disso, vai ser enviado diretamente via os formulários internos do Exus. Então, aqui mostrando para vocês, essa é a nossa ficha de atividade coletiva, né, então o polo pode imprimir essa ficha e no final, na contabilização final ele vai enviar para o Formsus, né, todos esses dados contabilizados com a produção final das atividades do mês do polo. Como eu falei para vocês, o grupo de apoio à gestão, ele é muito importante e recomenda-se que esse grupo, ele seja composto, primeiro, por os profissionais que estão lá dentro do polo trabalhando, por profissionais da atenção básica e pessoas da comunidade, né, representantes do controle social e pessoas da comunidade, com o objetivo, primeiro, de garantir a gestão compartilhada, mas não só fazer aquele olhar, só o olhar de gestor, mas também a gente poder ter um pouquinho o nosso olhar enquanto usuário, porque as ideias, às vezes existem ideias maravilhosas que o usuário traz e que podem ser utilizadas e otimizadas cada vez mais nos polos. Então, os participantes que fazem principalmente atividades nos polos deveriam estar representando dentro desse apoio de gestão ao polo da Academia da Saúde. Aqui, então, eu deixo para vocês, né, a página onde vocês vão ter acesso a todas essas portarias do polo da Academia da Saúde, é uma página do Ministério, né, que pode ser acessada através desse site que vocês estão vendo aí na tela. E nós chegamos ao nosso final, a gente vai abrir para perguntas. Eu gostaria de deixar os nossos contatos, então, como eu disse para vocês, eu faço parte da Vigilância Epidemiológica, esse é meu e-mail, meu telefone de contato, e com os municípios que já têm NASF e que estão já em fase de implementação, a responsabilidade também fica a cargo da Gerência de Atenção Básica. As coordenadoras de fortalecimento da macro-regional, elas têm todas essas informações específicas, se os municípios também tiverem dúvidas, e também deixamos aqui o telefone de contato para vocês, que é o 3212-1694, e eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa promoção de saúde, que eu acho que vai ser... é uma proposta, é uma intervenção que nós conseguimos tirar ela do papel, enquanto fala de promoção em saúde, e conseguimos colocar efetivamente na prática. Eu fico muito feliz por eu ser profissional de saúde e poder futuramente contar com essa estratégia. E agradeço vocês estarem na tarde de quinta-feira, com tanta gente tendo que trabalhar muito, que a gente trabalha bastante, eu sei que também vocês trabalham, vocês poderem estar escutando aqui um pouquinho e aprendendo e dividindo isso aí com a população. O pessoal de Lebon Regis fez aqui a primeira pergunta e quer saber, gostaria de saber se tem um limite de população para implantar este polo de academia? Não, não existe limite populacional. Na verdade, assim, para esse ano de 2014, as propostas, elas estão fechadas. Nós vamos ter novas propostas de abertura para o ano de 2015 através do Sistema de Obras do Ministério, que é o SISMOB. Mas não existe limite de população. Qualquer município que tenha o interesse, pode estar se inscrevendo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, pessoal, dizer que eu estou muito feliz e que semana que vem, 25 e 26, nós estaremos em Bela Vista do Todo, em Itaiópolis, fazendo um trabalho em rede, junto com a Giabes, nós estaremos fazendo monitoramento de novos polos e eu espero que a gente encontre polos bem estruturados. Queria fazer aqui, dizer que Balneário Rincão, que foi um polo que a gente visitou atualmente, tem desenvolvido um trabalho muito legal e quem tiver interesse e estiver próximo dali do polo de Balneário Rincão, faça uma visita e veja o quão bom e o quão a gente pode fazer muita coisa boa dentro da área da saúde sem tratar só no olhar da doença. Nós precisamos tratar a saúde, nós precisamos esquecer um pouco da doença e voltar para a saúde, ver as nossas origens. É isso aí e um bom final de semana para todos vocês aí. Tchau. Tchau.